Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar imagens das celebrações no Downsview Park, incluindo a tourada de sol e toiros. Tenho conversa com a secretária do turismo da Madeira, Conceição Estudante, também as celebrações dos 50 anos da Madeira e o workshop dedicado ao turismo da Madeira. Vamos apresentar o projeto de Helmets para as crianças que andam de bicicleta e muito mais. Temos os bons conselhos dos nossos patrocinadores e o boletim comunitário. Só fiquem mesmo, façam-me companhia, aqui com a Gente Nossa. E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia neste sábado de manhã, de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas. Este é o programa de Gente da Nossa de sábado, dia 29 de junho. Espero que tiverem uma boa semana e estamos no fim do mês de junho, já principia o mês de julho e este verão vai passar muito rápido, você deve de apreciar e de gozar o máximo possível. Tem um programa com várias atividades que foram apresentadas, organizadas na nossa comunidade e vamos iniciar o programa de hoje apresentando aquele evento que teve lugar no Downsview Park, organizado pela Aliança dos Clubes, que contou também com uma tourada de sol e toiros. As festividades da Semana de Portugal, organizadas por Acapul, continuaram no Downsview Park, uma semana depois da parada. Sexta, houve a noite da juventude, mas foi no sábado e domingo o grande evento. Uma novidade deste ano foi as touradas mistas à portuguesa, em colaboração com a ganaderia Sol e toiros. Durante a tarde de sábado, vários ranchos folclóricos agibiram aos seus trazes, músicas e bailes durante o Festival de Folclore Raízes do Nosso Povo. Música Toda a tarde e até às tantas de noite, vários artistas atuaram para o público presente. Durante os atos musicais realizou-se pela primeira vez na história da comunidade uma tourada à portuguesa na cidade de Toronto. Uma praça ambulante adquirida por Solitouros foi montada no local para dois dias de corridas. Em cada tarde, seis touros foram lidados. Os cavaleiros foram Rui Santos e Joana Andrade. Aplausos 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 Dois grupos de furcados mostraram a sua brouvura Amadores da Cruz, Portugal e os Amadores do Canadá O melhor matador português da atualidade, Luís Procuna, também participou Abralhantado as corridas foi os Echos Taurinos Músicas compostas por a banda Sagrado Coração do Jesus e a Music Society of St. Helens Depois de dois dias de atoradas, Helio Leal falou para a gente da nossa sobre este evento histórico Helio, neste primeiro evento histórico para a nossa comunidade, como é que sentes depois deste fim de semana? Muito feliz, foi um sucesso, a comunidade portuguesa está de parabéns, a ganaderia solitou o estado de parabéns, todos nós Como é que surgiu a ideia de fazer uma corrida de praça primeira na cidade de Toronto? Bem, nós começámos a falar isto já há um ano e tal e há cerca de 7 ou 8 meses Eu e o João Estáquio começámos a falar mesmo a sério e o Sr. António Pirinu E então começou-se com reuniões e aqui com o parque E pronto, chegámos ao ponto que conseguimos Embora não tenha sido fácil, mas graças ao João Estáquio Que eu posso dizer que se não fosse o João Estáquio, hoje talvez não tínhamos dado uma corrida de praça Sim, porque a nível dos permitas não é fácil, não é? Para a cidade de Toronto e para o Downsview Park Sim, não é fácil, mas conseguimos junto com a ACAP, foi a única maneira de o fazer Embora que esta seja a parede que nos estava a bloquear e que daqui para a frente Espero que seja mais fácil para fazer em outras áreas, mas a primeira vez é como tudo, é sempre mais difícil Se não me viram neste evento no Downsview é porque eu não estava cá Estava com o grupo de gente da nossa que visitou as nove ilhas dos Açores Agora vamos ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores E logo a seguir continuar com a nossa programação